Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês esse sapatinho de coelhinho com cenourinha. Olha que bonitinho, ele tem um tamanho aí de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Então meninas, olha que gracinha, que fofinho que ficou esse sapatinho, gente. Eu amei de paixão também esse sapatinho de coelhinho, tá? Então vamos lá meninas, o que vamos precisar? Ó, você vai precisar de fazer um sapatinho de customizar não, pode ser o de customizar, né? Aqui eu fiz o sapatinho de lastex, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima qual foi o sapatinho de base que eu utilizei. Então vai aparecer aqui em cima, é só você clicar, né, pra você fazer o sapatinho. Na verdade esse vídeo é mais um vídeo de explicação, na verdade, do que tá ensinando. Porque tudo que eu tô mostrando aqui já tem no canal, então eu só montei o sapatinho agora. Então, feito o sapatinho lá de... como fala? O sapatinho de lastex que eu deixei aqui em cima pra vocês, aparecendo pra vocês fazer, né? Vocês vão estar... fez ele lá no tamanho de 9cm ou qualquer um outro tamanho que você quiser, que tem aí de sapatinho de customizar, qualquer um dá pra fazer, né? Você vai estar fazendo ele, tá ok? Depois você vai estar fazendo o aplique de coelhinho também, já tem aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. É só você clicar. Na verdade, é um dos vídeos aí pra trás que eu postei recentemente também, tá? Depois que você fez a cabecinha aqui do coelho de aplique, você vai estar fazendo a cenourinha, né? A cenourinha também vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar. Então, você vai assistir praticamente aí três vídeos que já tem no canal. O sapatinho você vai escolher qual é que você vai querer pra customizar, né? O coelhinho, a cenourinha. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, vamos lá montar esse sapatinho. Mas eu vou estar ensinando pra vocês fazer esse aqui, ó, esse pompomzinho aqui do rabinho deles, dele. Esse pompomzinho não é de linha, é de linha de lã. É da própria linha de crochê. Ai, que bacana, hein, Ara? Ficou legal, né? Aí eu coloquei aqui na parte de trás do rabinho. Lembrando, esse sapatinho você pode fazer qualquer cor que você quiser. Você quiser fazer rosa, tudo rosa, azul, marronzinho. Então, vamos lá. Você vai precisar de uma escova de lavar roupa, tá? Eu esqueci de falar isso aí no começo do vídeo. Que é pra fazer o pompomzinho aqui. É, vai ocupar a escova de lavar roupa? Isso mesmo. Vou mostrar já já pra vocês. Então, vamos lá. Você vai pegar a cor que você estiver fazendo aí do seu coelhinho. O meu, no caso, é branco. Então, eu vou pegar a linha aqui, branca. Essa linha é 100% algodão, tá? Ela é 100% algodão. A tex dela é de 295. Se você tivesse 300, a mesma coisa. Você usar um fio, né? Depende. Dois fios e aí vai. O que nós vamos fazer? Eu utilizei meus dois dedos de base, ó. Dois dedos meu de base. Aí eu dei 30 voltas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove, trinta voltas, tá? Depois que eu dei as trintas voltas, eu dobrei ele assim, ó. Dobre ele assim. Aí você vai fazer o quê? Eu cortei aqui a linha, tá? Cortei a linha aqui, deixei dobrada assim. Aí agora eu vou pegar um pedaço de linha aí, um tamanho aí de uns trinta, trinta, não, não precisa ser tudo isso não, tá? Uns vinte centímetros, só pra gente tá amarrando, ó. Então como que eu fiz aqui? Deixei uma ponta aqui, assim, mais ou menos desse tamanho, porque eu vou utilizar pra amarrar ele aqui dentro do sapatinho também, pra ficar bem seguro, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer isso aqui. Ó, vou dar assim, ó, uma, umas duas voltas assim, ó, ó, uma, duas aqui por cima, tá vendo? Aí eu vou dar uma laçada aqui primeiro, bem no meio, tá meninas? Ó, tem que deixar bem no meio aqui, ó, dessas linhas que enrolamos. Então aqui tá bem no meio. Aí eu vou apertar o máximo que eu conseguir. Aperta o máximo que você conseguir. Aperta, aperta bem. Aí você pode dar o nó aqui pra amarrar, ó. Eu dei dois nós. Tá? Feito isso, você separa essas duas pontas aqui, que essas duas pontas vai ser utilizado pra amarrar. Isso aqui já vai ser do pompom. Aí você vem com a tesoura. Se você tiver um outro jeito de fazer o pompom aí, beleza, é só fazer, tá? Esse foi o jeito que eu fiz o meu. Ó, aí eu corto aqui, né? As linhas que eu enrolei no dedo. Corto todas que estavam aqui enroladas. Tá bom? Aí eu já dou uma misturadinha assim neles. Depois que eu dei uma misturadinha, o que eu fiz? Eu junto mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Junto ele mais um pouquinho. E corto. Corto mais um pouco assim, ó. Tento cortar ele reto. Tá? Corto ele assim, ó. Meia assim. As pontas. Porque depois nós vamos arrumar esse pompom. Depois que eu já cortei ele assim, o que que eu vou fazer? Vou pegar a escova de lavar roupa e vou fazer isso aqui, ó. Vou começar a esgaçar a linha. Ó, ele tá um pompom grande. Eu não quero ele tão grande assim. Então, eu vou cortar ele mais um pouquinho, tá? Vou cortar aqui ele mais um pouco. Eu quero um pompom pequeno. Cortei mais um pouco. Depois eu vou arrumar ele. Depois que eu desfiar tudo, vou arrumar ele pra ficar redondinho, né? Então, aqui, ó. Já vai tá num tamanho bom pro meu pompomzinho. Aí eu vou esgaçar ele aqui, ó. Vai passar a escova assim, ó. Ó, ó, já tá ficando, tá vendo? Ficando fofinho. Então, eu vou fazer aqui no meu e volto. Bom, meninas, lembrando que quem tem rinite, alguma coisa, pelo, se prepara. Porque quando você fizer esse pompomzinho aqui, você vai coçar bastante o nariz, tá? Porque ele solta bastante pelinho. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar ele aqui pra ele ficar arredondadinho, né? Arredondado bem bonitinho. Porque como eu cortei aquela hora de qualquer jeito, então, algumas linhas não ficaram na proporção certa, né? Então, aqui, eu vou cortando pra ficar bem arredondinho esse rabinho desse coelhinho. Ó. Então, cortando aqui. Viu? Coisa mais lindinha. E aqui está pronto o pompomzinho, ó. Do rabinho do coelhinho. Pronto, já fiz. Agora eu vou pegar aqui o sapatinho. Eu vou localizar aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó. Do sapatinho lá de elastex, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta. Aqui, ó. É onde eu começo com as três correntinhas, né? Então, aqui é o meio do sapatinho. Eu vou introduzir a agulha daqui, de dentro, para fora. Vou puxar a primeira laçadinha. Aí, eu venho aqui do outro lado, ó. Eu pulei dois pontos altos, tá? Aqui é as três correntinhas. E aqui do lado é o outro ponto alto. Puxo o outro. A outra. Outra perninha. E aí, eu faço o quê? Eu vou amarrar ele aqui agora, tá? Vou amarrar. Pra ter segurança mesmo de não cair. Porque você sabe que a parte de trás do calcanhar é o lugar onde o bebê mais esfrega o pezinho, né? Nas coisas. Então, aqui, já tô marrando. Marrando e vou cortando. Meninas, depois que você amarrou o pompomzinho, eu peguei aqui a cola de silicone, tá? E passei aqui, ó. Ó. Puxei um pouquinho. Vou passar um pouquinho aqui, assim. Na parte de cima. E grudar ele assim. E ergo aqui e passo um pouquinho aqui na parte de baixo, ó. Em volta, tá vendo? E colo aqui também. Só pra dar um acabamento mais bonitinho. Pronto. E aqui está o pompomzinho bonitinho do coelhinho. Agora, vamos colar os coelhinhos. Bom, meninas, se você não quiser pôr essa cenourinha, tudo bem, não precisa pôr. Eu coloquei porque eu achei que deu um charmezinho diferenciado no sapatinho. Mas, se você quiser pôr só aqui a cabecinha do coelhinho, pode pôr, tá? Pode pôr também. Vai ficar ao critério de vocês. E eu só tô mostrando como é que eu fiz. Então, aqui, meninas, ó. Você tá vendo? Eu dobrei a orelhinha nas posições diferentes, tá? Pra mamãe entender que isso aqui é pro lado de fora. Mas, se ela quiser colocar também pro lado de dentro, ao contrário, assim, não tem problema. Vai ficar ao critério dela, né? Então, aqui, meninas, quando vocês forem colar a cabeça do coelhinho, procura deixar livre a parte aqui do lastex. Não cola em cima. Deixa ele um pouco livre. Então, como que eu fiz pra passar cola aqui? Eu vim aqui, né? Coloquei ele na onde eu queria. Aí, eu segurei mais ou menos aqui com a parte de trás. Eu senti aonde tá o lastex. E apertei ele assim, ó. Tá? Com a parte do dedão em cima, na mesma direção. Só pra mim ter uma referência. E aí, eu ergui e passei a cola de silicone toda aqui atrás. Ai, toda vez eu trompo. Passei a cola de silicone toda aqui atrás, tá? Assim, nessa direção, ó. E aí, onde eu tô segurando aqui, vai ficar livre de cola. Então, eu vou passar o meu aqui e volto. Passei a cola lá, tá vendo? Ó, e já tô colando aqui, fixando o coelhinho. Eu vou concentrar mais na hora de colar aqui, na direção da orelhinha dobrada. Se você estiver fazendo igual o meu, tá? Porque eu ainda não vou apertar o outro lado. Eu quero que ainda não cole muito lá bem. Pra mim tá encaixando a cenourinha lá atrás, tá? Então, aqui tá, tô colando aqui, ó. Desse lado aqui, tô fixando bem, apertando bem pra colar. Aqui na orelhinha também, ó. Eu vou colar, não vou deixar ela solta. Então, eu vou passar cola, ó. Aqui ela vai ficar, se eu passar cola, ela vai ficar em cima do lastex. Então, eu não vou passar cola nessa direção que vai ficar em cima do lastex. Vou passar na metade da orelhinha e aqui na pontinha, tá vendo? Ó. Aí, ela vai colar aqui, ó. E aqui ela vai ficar solta. Pra hora que a mamãe for calçar no pezinho do bebê, não, não, vamos dizer assim, não atrapalhar o lastex de tá espichando. E aqui do outro lado, é onde eu vou tá colocando a cenourinha. Então, eu vou passar cola aqui toda na cenourinha, na parte de trás. Cuidado na hora de você for colar a cenourinha, não colar o lado avesso, tá? Tô passando aqui já na parte de trás. E aí, vou encaixar ela aqui atrás do coelhinho. E vou encaixar ela aqui. Assim. E vou tá colando. Aí, agora, eu vou colar a bochechinha em cima da cenourinha. Ó. Colando aqui, né? Segura. A cola de silicone demora mais um pouquinho pra colar, não é igual a tec bonde. Aí, meninas, aqui, ó. A orelhinha, eu colei só a metade dela. Então, eu passei a cola já aqui no próprio sapatinho. Já tirando ali a parte do lastex, né? Aí, eu vim aqui e colei a orelhinha. Tá? Passei cola também nas folhinhas. Passei cola também nas folhinhas. Passei cola também nas folhinhas. E colei elas aqui. Gente, toda hora eu tronto, mas é por causa da cola, tá? Aí, cola aqui. Molda aqui as folhinhas. Pra ficar igual do outro lado. Tá vendo? E aqui, está pronto, ó. Esse aqui vai ficar soltinho. E aí, está pronto aqui, ó. Aí, ficou livre aqui a parte do lastex. E está pronto o nosso sapatinho de coelhinho. Ele é um sapatinho unissex, tá? Serve pra menina quanto pra menino. Pra diferenciar, você pode estar fazendo aqueles lacinhos com a própria linha e tá colando. E o do menininho uma gravatinha e tá colando aqui embaixo, né? Só pra estar diferenciando um do outro, caso for menina e menina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem um sapatinho coelhinho, postem no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Grupo do Facebook, que eu vou amar ver o sapatinho coelhinho de vocês. Tá ok? Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.